Precisa calcular uma escada que seja confortável, segura e dentro das normas? Seja bem-vindo ao Arquicefaz e desvende o que você precisa da arquitetura de maneira fácil e objetiva. Como vocês puderam ver no início do vídeo, se fizer uma escada muito inclinada, ela pode ser bem perigosa, além de cansativa para subir. Então, vamos ver como calcular nossa escada segura e confortável. Para nossos cálculos, vamos usar uma fórmula desenvolvida no século XVII por um matemático, engenheiro civil e arquiteto francês de sobrenome Blondel. Ele baseou-se na medida da passada de um homem médio e desenvolveu uma fórmula para criar um padrão para as construções que estavam utilizando cada vez mais escadas. Como essa fórmula tem o objetivo de proporcionar conforto e segurança, ela também está presente em normas técnicas, que devem ser respeitadas principalmente em escadas de uso coletivo. Na NBR 9050, além de usar a fórmula de Blondel para calcular a escada, é estipulado também que o espelho do degrau deve ter medida entre 16 e 18 centímetros. Agora, vamos ver um pouco de matemática. Aguenta firme que já já fica bem claro. E no final do vídeo, tem mais uma dica para te ajudar com as contas. A fórmula de Blondel é composta por duas vezes a altura do espelho mais a medida do piso do degrau. E o resultado dessa equação deve ser aproximadamente 64. Para facilitar a construção de uma escada, é interessante que a altura do espelho seja um número inteiro, pois todos os espelhos precisam ser iguais. Já imaginou o trabalho que seria construir uma escada com espelhos medindo, por exemplo, 17,22222? Por isso, devemos projetar a altura entre os pavimentos de maneira que a medida de um piso até o outro piso seja o somatório desses espelhos. Para ficar bem claro, vamos calcular aqui uma escada. Usaremos um exemplo simples para mostrar como calculamos a quantidade de degraus e suas dimensões. Nesse exemplo, queremos a escada com o menor número de degraus possível. Por isso, iremos calcular com o mais alto espelho permitido pela norma, que é de 18 centímetros. Como aqui estamos projetando a obra como um todo, ainda não temos a altura do piso a piso definida. Planejamos que essa altura seja aproximadamente 2,90 metros. Então, dividimos esses 2,90 centímetros por 18, que tem como resultado 16,111111. Mas como é necessário que o número de degraus seja um número inteiro, arredondamos para 16 espelhos. Multiplicamos então esse número por 18 centímetros, que é a altura que definimos para o nosso espelho. E vamos ter, assim, uma altura ajustada de piso a piso de 2,88 metros. Medida essa que usaremos em nosso projeto. E assim, nossa escada terá 16 espelhos com 18 centímetros de altura a cada um. Entendido até aqui? Agora que já temos definido a altura total da escada e a quantidade e altura dos espelhos, vamos aplicar a fórmula de Blondel para acharmos a medida correta do piso dos degraus. Aplicando nossas medidas na fórmula, fica assim. 2 vezes a altura do espelho, que aqui é 18, mais a medida do piso do degrau, que representamos por p. Deve ter como resultado, de acordo com Blondel, o valor de 64. Temos então 2 vezes 18, que dá 36. Isolamos o p, passando 36 para o outro lado, que como sabemos muda o sinal para menos, temos que p é igual a 64 menos 36. Efetuando essa subtração, temos como resultado 28, que nada mais é que o tamanho do piso do nosso degrau, 28 centímetros. Tranquilo? Vamos ver como fica na nossa escada? Algumas outras formas podem ser executadas usando as mesmas medidas. Caso seja necessário ou desejemos, é possível fazer um patamar na metade da escada. Podemos também fazer o modelo em L, ou mesmo em U. Vai depender do nosso projeto e planejamento dos espaços e da circulação. Se esse vídeo lhe ajudou, dê um gostei, que contribui para o crescimento do canal e o seu conteúdo. Não esqueça de se inscrever para saber das atualizações e novos vídeos. Ah, e como falamos no vídeo, preparamos em nosso blog uma calculadora para ajudar na hora de calcular a escada. O link direto está na descrição do vídeo.